E a Petrobras anunciou aumento de quase 6% no gás de cozinha. Significa duas coisas, o botijão vai passar de 100 reais e claro, comida mais cara na mesa. Quem traz detalhes é a nossa repórter Manu de Souza. Boa tarde Manu, quando é que este aumento vai chegar ao bolso do consumidor? Não é uma notícia nada agradável, porque a comidinha que está aí no seu prato, para fazer, se você consome em casa, ela vai custar mais ao bolso, né? Porque o preço do botijão, Natália, como você me perguntou aí, o aumento de quase 6%, 5,9% anunciado pela Petrobras, passa a valer aqui no estado do Rio Grande do Norte a partir da próxima quarta-feira. E aí vai ficar aquela pergunta, será que é melhor a gente comer fora de casa ou consumir em casa, fazer em casa mesmo? Essa resposta eu vou trazer só mais tarde no Jornal das 6 horas, porque eu vou fazer uma reportagem especial sobre isso. Olha, agora nós estamos, vamos ver imagens, né? Do botijão, que vai ficar mais cara aqui no estado do Rio Grande do Norte, variar aí, pode chegar a custar, na verdade, 100 reais, com aumento o preço médio das distribuidoras do quilograma do gás de cozinha, chega aí a 3,40 reais, Natália, que representa um aumento médio de 19 centavos por quilo, né? Na última semana também a Petrobras anunciou aí uma redução no preço da gasolina de 2%, mas aí isso fica por conta, o preço repassado para as distribuidoras é um, para o consumidor também é outro, fica por conta dos empresários adotarem ou não essa questão, né? Mas voltando aí a falar sobre o gás de cozinha, o preço do botijão pode chegar aí a 100 reais a partir da próxima quarta-feira, portanto, se o seu gás aí em casa já está a ponto de faltar, é bom garantir um precinho menor, né? Porque já está bem caro aí o preço do gás de cozinha, mas se você não quiser pagar mais caro ainda, é bom antecipar esse gás, porque a partir da próxima quarta-feira, já aqui no estado, em outras capitais do Brasil esse aumento ele já aconteceu, as pessoas já estão sentindo, né? É capaz que com isso até para comer fora também fique mais caro, porque consequentemente as pessoas que trabalham no ramo da gastronomia, né? Fazendo aí comida, vão também aumentar o valor, né? Dos seus produtos. Então, Natália, essa notícia nada agradável é a que eu compartilho infelizmente hoje aí com você, porque mexe com o meu bolso, com o seu, com o bolso do consumidor que nos assiste, mas vamos para frente, né? A noite, como eu falei, tem uma reportagem bem interessante para você, telespectador assinante da TCM Telecom, acompanhe e veja se sai mais em conta comer fora ou continuar fazendo a comida em casa. Natália?